A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança da padaria. Repare que as funcionárias estão tranquilas quando uma mulher entra. Em seguida, um homem aparece. O casal é assaltante. Os dois bandidos armados vão até a parte de trás do balcão e pegam o dinheiro. Antes de fugir, o homem tem uma atitude inesperada. Ele pega dois bolos e entrega para a comparsa. Logo depois, ela sai tranquilamente com os produtos nas mãos. A padaria assaltada é esta. Fica localizada no cruzamento das ruas Francisco Mendes e Nina Rodrigues, aqui no bairro Cabral, zona norte de Teresina. Com medo, as vítimas, que são as funcionárias, preferiram não gravar a entrevista. Mas contaram para a nossa equipe que é a primeira vez que o local é assaltado. As investigações para chegar aos criminosos do assalto à padaria estão a cargo do 2º Distrito Policial. O fato foi registrado aqui, trata-se de um assalto. Temos algumas informações já sobre os indivíduos. Estamos investigando e vamos instaurar o inquérito para apurar e chegar à autoria. O delegado disse ainda que crimes como roubo e furto vêm crescendo na área que corresponde ao DP, que ele é o titular. Mas que a polícia vem trabalhando para evitar novos casos. Nós temos constatado, apesar do esforço da polícia militar, polícia civil, nós temos, infelizmente, que tem acontecido, principalmente que esse tipo de crime, desses assaltos, a gente tem verificado uma tendência crescente. Mas nós estamos empenhados, juntamente com a polícia militar, de fazer o possível para coibir esses crimes. Obrigado! 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 Obrigado.